Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repar o Dia de Hoje Primeiramente, né gente, o meu look de hoje, né, estou aqui com esse vestido azul, claro Eu amo ele, comprei ele na PagMenos, eu lembro, né gente, que foi no ano novo 2021, minha mãe era viva ainda, se eu não me engano, né E assim, quando ele apertava, mesmo assim ele ficou largo pra mim, né gente E assim, eu gosto muito dele, porque ele faz sementes em cinderela, essas coisas do tipo, eu gosto muito de verdade Então né gente, estou aqui com essa blusinha, esse casaquinho, né, esse casaquinho ganhei de uma amiga minha Só que eu não lembro de quem que era, porque hoje o tempo amanheceu quente, mas só que ventoso Ventinho frio, eu sou muito friozenta, gente, qualquer frio que der eu já fico tremendo Então eu já procuro vestir um casaco ou algo do tipo, né gente Então, compartilhar com vocês, estou aqui com essa pulseirinha Essa pulseirinha era da minha mãe, né, e é uma pulseirinha muito bonita, né gente, que é vários santos Tá faltando alguns santinhos aqui, mas só que eu acho muito linda, é uma coisa bastante antiga, né Eu adoro essa pulseira, faz se remeter muito a minha infância também Então né gente, estou aqui com esse arquinho fininho, comprei na RM Cabelo natural, gente, olha só meu cabelo natural Então né gente, como vocês podem perceber A minha franja, ela está um pouquinho marcadinha aqui Porque eu estou usando um creme noturno agora E eu divido a franja e ela fica um pouco meio marcada Mas se eu deixo a franja também, ela fica oleosa Então o que eu pensei, né gente, eu pensei no seguinte Na testa, eu só vou passar uma vez por semana Para a minha franja não ficar marcada e nem ficar oleosa, né, uma vez por semana E o creme passa aqui no rosto Até porque se eu tiver algumas linhas ou marcas de expressão na testa A franja vai tampar, né gente Uma vez por semana, então, né, não sei Talvez numa quinta-feira, né Numa quinta-feira eu passe assim na testa E para a franjinha não ficar marcada, né gente Nem marcada e nem oleosa Então né gente, falar para vocês O que mais aqui do meu visual Estou aqui com esse brinquinho Bolinha azul, né, olha só que bonito esse brinquinho Na verdade ele era outro brinco junto ali Mas eu deixei um só Meu cabelo aqui natural, como eu já falei para vocês Hoje eu vou estrear aí o creme violeta Que a minha irmã Pri comprou para mim Para cabelos loiros, né Então, então né gente Compartilhar com vocês Estou aqui com esse anel Esse anel ganho da minha tia E as minhas unhas Ainda gente, desde, eu passei esse esmalte no domingo Domingo, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta São seis dias de esmalte já E eu não troquei ainda, gente Olha só como é que dura Quando a gente deixa dura Dura e ainda ajuda a fortalecer a unha, né Ficar um pouco grande, não ficar muito fraca, né Muito bacana Então, né gente, falar para vocês o que mais, né Então, falar para vocês primeiramente, né Uma reflexão, né, para o dia de hoje, né A reflexão para o dia de hoje Que eu vou falar para vocês É algo que eu li hoje no meu livrinho, ó Amai os vossos inimigos e orai Pelos que vós perseguem E a própria oração do Pai Nosso diz, né gente Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido O que que quer dizer com isso, né gente Se a gente não perdoa o inimigo Se a gente não ora por ele Deus não consegue perdoar as coisas que a gente faz de ruim também Porque a gente tem que saber Perdoar o erro do próximo E seguir em frente, né gente Assim como Deus vai fazer com a gente Também não vai julgar a gente Vai perdoar a gente, né Então, né gente Vou ler aqui para vocês também Um pensamento do dia aqui Do pensamento dos minutos de sabedoria Vamos lá 17 de março Hoje, né gente De 2023 Sextou, sexta-feira Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz Em todos os seus problemas E verificará que seus sofrimentos Se transformarão em experiência e aprendizado Coloque Deus em todos os seus pensamentos Em sua vida Se transformará num hino de alegria E louvor Porque as dores se esvaziarão Como as trevas Que desaparecerem Os primeiros clarões das luzes da aurora Olha só que lindo, né gente Então, né gente Hoje, né Falar para vocês Ontem, né Aliás BBB estava incrível Dois eliminados Dois expulsos do BBB Devido ao assédio, né gente Da Da participante Que veio lá do México Por intercâmbio, né gente A Dália, né Dânia Dânia, né O nome dela é Dânia Então, né gente Depois eu vou fazer um vídeo separadamente Para vocês sobre isso Para quem tiver curiosidade Cessa aí no meu canal do YouTube, né gente Estou falando para acessar No meu canal do YouTube Porque é o único que eu estou conseguindo lidar, né gente Não sei aí se as outras redes sociais Eu vou ter que deixar de vez E só deixar o YouTube Porque eu não estou conseguindo dar conta, gente De verdade Lúpus A gente que tem lúpus, né gente A gente sofre De fadiga Mas não é só a fadiga Estou falando assim De falta de ar Nada disso, gente Ontem eu estava pesquisando Eu estava lendo sobre É uma fadiga Que acontece o seguinte Você não consegue se concentrar Ou você fica afobado demais Ou você fica parado demais E a ansiedade junto E daí você Perde um pouco da noção Né Do tempo Das coisas Então É por isso que Minhas coisas das redes sociais Estão atrasadas, né gente Hoje eu vou ver se eu consigo lidar Porque ontem eu não cumpri com o devido, né Que teria que postar dois dias em um Mas Não deu Então ver se hoje eu consigo colocar quatro dias em um Então Que eu acho que vai ser um pouco Meio que impossível também, né gente Tá meio complicadinho aí pra mim Esse quesito das redes sociais Mas Aquilo que eu falei pra vocês Quem tiver curiosidade Quem gosta de mim Quem é fã meu É Fã Coloca aí Renata Luzir do Hino No Youtube Se você tiver o aplicativo Se inscreve lá no meu canal Ativa lá as notificações do meu canal E começa a receber lá Que lá eu não Deixo de postar o conteúdo São dez vídeos por dia Inéditos que eu faço Tá bom Então, né gente Falar pra vocês É Hoje na sexta-feira Dia de depilação, né Dia que eu lavo cabelo Faço chapinha Troco esmalte Até que enfim, né gente E Não sei mais o que eu vou fazer, gente Não sei se eu vou assistir alguma série, né Porque a série também atrasou Ontem Era pra eu ter assistido Stranger Things Também não consegui Só consegui estilar a casa dele E papel Falar pra vocês depois do episódio Tava sensacional Inclusive Né Então, né gente É que mais temos de novidades Então para o dia de Yogi Né, gente É Acho que é só isso, né gente É só isso As novidades da Eparo de Yogi É isso É só isso